Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje ajudando a vocês aí a ter praticidade, né? Mais conforto na hora de criar sua logomarca e o melhor de tudo Pagando zero reais, ou seja, de graça Muita gente não conhece, mas deveria conhecer Se você estiver aí procurando um site que passa aí pra você, enfim Até criar mesmo o visual da sua marca, se você tá sem ideia Esse site é ótimo, tanto pra você ou se você tem algum amigo aí Que tá procurando um site que forneça essas informações gratuitamente Se a empresa vai pagar, esse vídeo é pra você Então antes de continuar dando continuidade a esse vídeo Eu vou falar pra vocês um pouquinho primeiro sobre o cuponomia Que também é sobre economizar dinheiro E eu vou deixar um vídeo bem rapidinho pra vocês Que vocês precisam ter todas essas dicas aí de economizar na hora de comprar qualquer coisa Que é o cashback Primeiro de tudo, vocês vão entrar no app do Cuponomia Pelo link de indicação que tá aqui na descrição E assim que vocês fazem o cadastro Vocês colocam a conta de vocês com e-mail e senha É super simples, o aplicativo é muito simples de mexer Vocês já vão ter uma imensa lista, né? Várias opções de lojas Tem as lojas populares, os melhores cupons do dia Tem muita coisa legal Tem americanas, submarino Enfim, gente, é uma ótima forma de economizar Porque o dinheiro volta pra você em cashback Uma parte do dinheiro volta em cashback E também tem a opção de desconto É só se cadastrar no link de indicação aqui no vídeo E economizar E é isso, fiquem aí com o tutorial Vamos lá, vocês vão entrar no site Que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo E logo na página principal vocês conseguem ver a opção começar É muito simples, gente Eles dão aqui várias opções De jogos, presentes e artigos, moda, saúde e beleza Comida e bebida, casa e jardim É um alacarte imenso De várias opções aí que vocês, enfim Estão fazendo pra loja de vocês, pra marca de vocês Vocês vão escolher aí o nicho que se enquadra, tá? Tem arte, fotografia também, tecnologia Tem muita coisa legal Eu vou clicar aqui em saúde e beleza Assim que eu clico em saúde e beleza Eu vou em avançar E ele me dá a opção aqui do estilo visual Ousado, calmo, confiável, clássico Eu gosto do criativo Que eu acho muito colorido Muito animado E um pouco diferente também Mas tem várias outras opções super legais Tem o elegante E assim que eu clico, né? Em criativo Eu coloco ali o nome comercial Todos são opcionais, tá? Até porque ele vai escolher um só pra colocar lá na sua marca Eu vou copiar Escrevi em cima Eu vou copiar e colocar Criei esse pra vocês Loja Home Joy E eles dão aqui a página pra vocês Conforme vocês querem criar E assim aparece, ó As cores Aparece o formato Enfim Aparece também Designs diferentes Tá vendo como eu coloquei saúde e beleza? Tem ali também como se fosse um salão Tem a tesoura O pente Também escova E eu gostei desse aqui Que eu achei bem clean Achei bem suave Diferente E o mais legal É que dentro dele, né? Dessa própria função Tem como você editar E assim que você Clica na opção de editar A logo Você tem a opção De mudar a cor Mudar a fonte Eu vou colocar uma fonte Um pouquinho diferente Não muito Mas é só um design que eu coloquei E pronto, gente Super fácil Daí é só você mandar pro seu e-mail Muito simples Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo É um vídeo muito simples Prático Muito fácil E é isso Até o próximo Tchau